Hoje uma pessoa passou por mim, dizendo que sou feia e rindo por eu ser assim. Fiquei triste, mas minha mamãe me contou que feia eu não sou e que tem pena desse coração que não consegue ver um bichinho com admiração. Se você ama os animais, vem fazer parte da minha matilha. Por que as pessoas machucam os animais? Nós somos bonzinhos, vem fazer carinho. Mal tratar, nem pensar. E quem ama os animais, vem curtir e comentar.